MÚSICA Galerinha, show da minha vida! Galerinha, é o seguinte, hoje eu vou estar mostrando pra vocês, galerinha Pra quem é apaixonado como eu por metalurgia, por metal mecânica A respeito, galerinha, da importância de você às vezes dar uma saída E procurar nas grandes ferro velho, viu galera? Dar uma visitada no ferro velho E lá a gente vai encontrar um bocado de peças interessantes Que dá pra gente fazer uns projetinhos aqui no dia a dia, viu galera? Essa é a minha intenção hoje, galera Estar mostrando pra vocês É um pouco do que eu consegui ontem, entendeu galera? Então eu viajei ontem e consegui trazer um material bem interessante Uns projetinhos, galera Porque eu sou aqui do interior, galera E às vezes a gente necessita de uma chapa, de um peço de tubo E é muito difícil, galera Você quer fazer um projeto, alguma coisa É muito complicado sem conseguir um material desse, né galera? Aí eu dei uma saída ontem Encontrei um pouco de material A vontade de trazer é muito grande, galera É muita coisa, é uma infinidade de material Mas a condição é o topo privada E aí a gente tá aqui, galera Eu vou estar mostrando pra vocês aqui É um pouco do material que eu consegui ontem E a importância dele, galera Você tá fazendo seus projetos Você quer agitar uma forrageira Quer só dar um reboco Quer fazer uma peça diferente Então você tem que ter peça diferenciada Vem comigo, galera Vem cá Olha o que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha o que eu consegui ontem no ferro velho aqui, galera Esse pedaço de tubo aqui, galera É que eu avalio que ele tem, galera Aqui, ó A extremidade dele Vai estar por mais de 300 milímetros aqui, viu, galera? Vai fazer uma tendidade de 290 milímetros aqui, ó Entendeu, galera? Aí você diz Alexandre, pra que eu secar uma peça de tubo desse aqui A importância, galera Por causa da parede dele aqui, ó Às vezes uma pessoa Alexandre, coloca aqui Esse cabo nesse facão Nessa faca aqui, ó E olha a parede desse material aqui, ó Que linda Que coisa Dá um projeto lindo aqui, viu, galera? Olha aqui, ó Dificilmente você vai achar um tubo Com a parede dessa aqui, ó Entendeu? Muito lindo, galera Esse foi um retalho que eu trouxe lá, ó Olha que coisa que eu ia também, galera Aqui, ó Essas duas cantoneiras aqui Que eu consegui lá, ó Lindo demais aqui, ó Dá um projeto sensacional, viu, galera? Duas cantoneiras Até esse compressorzinho aqui, galera Que depois eu vou estar mostrando pra vocês aqui Uma ideia aqui, ó Esse é um compressor de geladeira, viu, galera? Que tava lá jogado Ela tem uma ideia E depois eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó E é isso aí, galerinha Eu já quero já Dei de agradecer os inscritos aqui Que tem inscritos aí, ó Tem comentado E é isso aí, galera Vai escrevendo Vai dando um joinha aqui, ó Olha, galera Esse mancal que eu consegui aqui, ó Que mancal espetacular, ó Eu não sei dizer de verdade Se o nome desse É mancal, eu sei que é Agora Eu acho que é mancal de encosto, viu, galera? Dois lindão Olha a coisa linda aqui, olha Que maravilhoso Olha a coisa Que beleza, olha Zero, zero, viu, galera? Isso aqui na loja Eu acho que você vai comprar pelo dinheiro É um desmancal desse aqui, ó Ó a coisa linda aqui, ó Proximo esses aqui, olha Esse aqui, ó Lindo, lindo, né? Zero, tudo zero, galera Coisa boa, ó Tudo justinho, né? Já limpei Passei um molho desse aqui Lavei eles aqui, ó Entendeu? Só esse daqui, galera Foi que veio desempareado aí, ó Tá vendo? Foi que veio desempareado, viu, galera? Molto tudo veio pareadinho aqui, ó As parinhas deles aqui, ó Entendeu? Coisa show, olha Esses tudo de endox aqui, galera, ó Tudo de endox aqui já curvado, ó Você quer um retalho Quer uma curva dessa daqui Olha que curva linda aqui, ó Linda, 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 viu, galera? Tudo está bem, galera? Olha Essa barra aqui, olha Maciça Com dois furos nas extremidades aqui, olha Entendeu? Tem rosca Peça quadrada Bem pesada mesmo Uma coisa linda, linda, ó Olha só esse retalho aqui Que maravilhoso, ó Olha que coisa boa aqui, ó Vai fazer uma coluna Pra alguma coisa aqui, ó Retalho lindo, lindo, galera Que fio de bolenta, né? Essas aqui, ó Olha que peça linda, ó Com rosca Maciça, viu, galera? Dois eixos, lindo, ó Era de uma máquina grande Que estava lá sendo desmontada, ó Ficou os pedaços lá, galera Mas é comprado no piso E é muito pesado, viu, galera? Aí você diz Deixa eu ver o que você vai fazer Com uma peça dessa aqui Galera, o tempo é que ele vai dizer, viu, galera? O tempo é que ele vai dizer E às vezes aparece cada projeto Que você fazer E por falta de material Você não desempenha aquele projeto, entendeu? E às vezes é bom Você tem um material Diferente, viu, galera? Tem duas peças empareadas Perfeita Esse redutorzinho também, né? Vamos bolar um projeto Por ele aqui, ó Lindo Coisa linda Lindo aqui, ó Ele tá dando aqui Aqui, ó Uma por quarenta Aqui, ó Ele tá querendo dizer aqui Que tá dando uma volta Por quarenta aqui, ó É três Não sei o que aqui Aqui, ó Mais uma por quarenta Deve ser o girilho aqui Você vai girar esse aqui, ó Quarenta vezes Pra essa daqui dar uma girada, viu? Lindo demais, viu? Outros retalhos inox aqui, galera, ó Aí você quer fazer um projeto, galera Entendeu, ó Tudo lindo aqui, ó No mercado, na loja Você comprar nu É caríssimo, viu? Muito tá, viu, galera? Vai desculpando aí, galera Aqui é tudo muito simples A filmagem Meu telefone não é tão bom assim Mas o espelho tá ajudando Você às vezes quer Fazer uma manutenção Quer fazer uma escada Quer consertar uma coisinha Não sei se eu sei que é na sua chada É muito bom, viu, galera? Olha aqui, ó Outro tubinóx aqui, ó Tubinóx aqui Pra você fazer um serviço E aqui, galera, tá Uma coisa que eu fazia tempo Que eu tava procurando, galera Isso aqui é uma haste inox, né? É dois metros aqui Essa haste inox Vem com rolamento na extremidade E isso aqui, galera É uma chaveta aqui Fora a fora, ó Chaveta enorme aqui, ó Dá uns quase oitenta centímetros aqui, ó Nas duas extremidades Que ela tem essa chaveta, ó Aí, ó E ela é toda inox, viu, galera? Maciça inox Aqui, dá uma obra linda aqui Uma peça linda, linda, viu? Que serviu, ó E aqui tá a cereja do bolo, galera Olha Que coisa linda Vou conseguir aqui, ó Duas haste empareadas Rosca esquerda e rosca direita Olha que coisa linda, ó Olha Toda inox, galera Com as porcas de bronze Olha Olha que coisa linda, ó Tem um lado que é rosca esquerda E tem um lado aqui de cima Que é rosca direita, viu, galera? Você vai fazer uma moça Quer fazer um sargento aqui gigante Entendeu, galera? Olha Essas porcas Acredito que elas suportam Suportam muito peso Essas porcas aqui, viu? Aí você vai no torneio Vou no torneio fazer uma porca Dessa de aço Entendeu, galera? No eixo desse indóxido, galera Esse é caríssimo, viu? Caríssimo, caríssimo, viu, galera? Quando eu encontro as ondas de aqui Elas podem custar mil reais Cada um Eu levo essas duas aqui É difícil, mas você vai encontrar As peças lindas aqui, ó Entendeu, ó E é isso aí, galerinha É o que a gente tem pra hoje aqui, ó Um abração Tudo de bom, viu, galera? Espero que tenha ajudado aí E faz desgaste Se você está com um projeto aí Na tua chácara No teu ciclo Vai no ferro velho Procura um ferro velho, hein? Tem bastante material E eu tenho certeza Quando você chegar lá Vai ter muita inspiração Pra fazer projeto No teu ciclo, viu, galera? Quer fazer uma base Uma bomba Quer fazer uma base Com uma forrageira Uma cobertura Uma porta Gente, tem infinidade de material Cabo de aço, viu? Rolamento Cabo de aço Barra chata Chapa grossa Olha Que coisa linda de Deus aqui, ó É lindo demais isso aqui, ó Olha Torpevinho Olha essa rosca Toda em barra inox Galerinha É isso aí É o vídeo que eu faço pra vocês hoje aí, ó Tudo de bom Um abraço aí, ó Obrigado a todos os inscritos aí, galerinha Compartilha E é nóis aí, galera Vamos lá Tchau Tchau Obrigado.